E aí nós temos um outro experimento aqui bastante interessante, que é o experimento de Rutherford, tá? Rutherford, na realidade, ele era aluno de Thomson e ele fazia estudos com partículas radioativas na época, né? O comportamento dessas partículas. Então, ele realizou aqui um experimento, né? No qual ele utiliza o elemento polônio, né? O elemento polônio é o elemento radioativo. Esse elemento polônio, ele emitia partículas alfa, tá? As partículas alfas são partículas que apresentam cargas positivas, né? E aí, ele utiliza uma folha de ouro, né? Por que ouro, né? Na realidade, o ouro é um metal nobre, né? Digamos assim, que sofre pouca ação, né? Extremamente, praticamente não reage, não oxida, vamos dizer. Então, o ouro, ele representava um material inerte, tá? O objetivo dele era estudar o comportamento dessas partículas. Então, essa folha de ouro, ela foi bombardeada com essas partículas alfa, tá? E aí, a partir do momento, né? Que essas partículas atingiam a folha de ouro, nós tínhamos aqui um anteparo de sulfeto de zinco, que funcionava como um filme fotográfico. Então, ele fazia marcações em relação aos desvios, né? As regiões em que essas partículas chegaram. E o que que aconteceu? O que que foi observado, né? Que grande parte dessas partículas, na realidade, atravessaram a folha de ouro, né? Praticamente, em torno de 95% dessas partículas, atravessaram a folha de ouro sem sofrer nenhum desvio. Então, peraí, né? Até o modelo de Dalton e de Thomson, o átomo era uma esfera maciça. Se essa esfera é maciça, como é que essas partículas atravessaram a folha de ouro, né? Porque o ouro é formado por átomos. Então, significa que existe uma região no átomo que ela não é maciça. Muito pelo contrário, que ela está cheia de espaços vazios, né? E, além disso, uma pequena porção sofreu alguns desvios, ok? E muitas delas chegaram num ponto e, automaticamente, foram refletidas, né? E ele usa até uma analogia, né? Como se nós pegarmos uma bala de canhão, atirássemos e a bala voltasse para nós mesmos. Então, como seria possível uma folha de papel defletir uma bala de canhão aqui, fazendo essa analogia, né? E o que foi possível concluir nesse experimento? Boa parte dessas partículas alfa atravessaram a folha de ouro. Então, isso significa que toda essa região no qual essas partículas conseguiram atravessar são espaços vazios, na realidade, não uma região maciça, né? E, além disso, tá? Nesses pontos onde essas partículas alfa sofreram desvio, são pontos, na realidade, que apresentam a mesma natureza do ponto de vista de forças elétricas que essas partículas alfa. E essas partículas alfa têm carga positiva. Então, se elas chegaram num ponto e sofreram desvio, significa que houve uma força de repulsão, ok? Então, o que ele concluiu? Que as cargas positivas, né? Que os prótons, na realidade, eles estão centralizados, né? Numa região do átomo. Essa região onde essa carga positiva está centralizada é uma região mais maciça. E a outra região que compõe a maior totalidade do átomo é uma região de espaços vazios, tá? E aí, nós temos aí a formulação do modelo atômico nuclear, no qual nós temos um núcleo, no qual se concentram as partículas positivas, tá? Aqui eu não falei com tanto detalhe, se vocês buscarem a nossa aula de modelos atômicos, aí vocês vão ver que tem a questão dos nêutrons, né? Que são partículas neutras que também estão nesse núcleo, tá? E nós temos, né, toda essa parte maciça, ela está centralizada numa determinada região, que é o núcleo. E nós temos os elétrons que vão estar orbitando ao redor desse núcleo, né? É como se fosse um modelo, vamos dizer, planetário, né? Então, que é o que nós chamamos de átomo nuclear, né? O modelo atômico no qual as cargas positivas estão centralizadas no núcleo. Então, eu queria deixar algumas coisas aqui pra vocês pensarem, né? Será que o átomo é indivisível dentro de tudo isso que nós falamos, né, até agora, né? Será que a gente pode caracterizar o átomo como indivisível? Né, esse é um ponto. E outra coisa, né, que eu queria deixar aqui pra vocês. Existem falhas nesse modelo de Rutherford? Nesse modelo nuclear? Que falhas seriam essas, né? Existe alguma coisa que a gente não falou ainda? Existe alguma coisa errada nesse modelo de Rutherford? Isso é o que a gente vai falar na aula da semana que vem, né? A respeito, falar um pouquinho mais, um pouco mais avançado desse modelo de Rutherford pra que a gente possa entrar um pouquinho na química quântica, tá? Mas o que eu queria deixar hoje pra vocês aqui como um recado, né? Em química, né, se nós buscarmos o entendimento de todos os fenômenos, de todos os conceitos que nos é ensinado hoje, as coisas elas foram fundamentadas de que forma? Elas foram fundamentadas a partir, né, de uma observação, né, de um fenômeno cotidiano, né, um fenômeno macroscópico, a partir dessa observação de um fenômeno macroscópico, foram feitos experimentos pra tentar entender isso, e a partir desses experimentos você formula um modelo, uma teoria. Então, todos esses modelos atômicos não são nada palpáveis, não são coisas que nós podemos ver, mas são coisas que foram construídas a partir de experimentos, né? Então, eu volto a frisar um pouquinho naquilo que eu falei no começo. A química é fundamentada em três vertentes, em três níveis, macroscópico, microscópico e os símbolos. Então, você precisa ter a capacidade de observar as coisas, você precisa desenvolver essa capacidade de observação dos fenômenos, esse é um ponto. Outro ponto é desenvolver a capacidade de imaginar, né, por quê? Porque é a partir, né, de um fenômeno, de um experimento que eu construo o modelo mental, pra entender. Nós trabalhamos muito com modelos mentais em química, né? E como que eu represento isso? Eu represento isso com símbolos, com fórmulas, com estruturas. Então, entender a linguagem química, né, você ser alfabetizado em química, acho que essa seria a palavra, é extremamente importante pra que a gente possa caminhar daqui pra frente, né? Então, é muito importante, né, essa sequência, porque é essa sequência que a gente vai utilizar no trabalho, no dia a dia. A gente começar a pensar nas coisas no ponto de vista macroscópico. Do macroscópico, a gente chegar no microscópico. Então, por que as pessoas fizeram esses experimentos, né? Por quê? O que está fundamentado? O que elas queriam concluir com esses experimentos? Então, tem alguma coisa envolvida. E a partir desses experimentos, elas conseguiram formular alguns modelos, né? E o que eu queria deixar pra vocês pensar é, o que tem de errado, ou se é que tem alguma coisa de errado, nesse modelo de Rutherford, nisso que nós falamos até agora, tá? Então, só pra fechar, pessoal, tudo é composto por matéria e energia. É isso que a gente vai estudar em química. É matéria e energia. Quando a gente estuda modelo atômico, a gente sustenta a composição da matéria. Porque a partir de como a matéria está composta, a estrutura, que a gente vai começar a entender as propriedades. E pra que eu possa fazer transformações, criar novas substâncias, tem energia envolvida no processo. Então, tudo que a gente vai estudar, tá fundamentado em duas coisinhas. Matéria e energia, então são dois pontos que tem que estar muito bem claros, tá?